Quando eu te vi, na balada enlouqueci Sei que olhou, mas fingi que não percebi Resolvi te provocar, pedi pro DJ tocar A número um só pra te conquistar E comecei a dançar Não consegui mais parar E comecei a dançar Não consegui mais parar Por que você não chega mais perto? Me roubar um beijo faz acontecer O que eu tô pensando, melhor nem dizer Mas eu descobriria se fosse você Dança comigo, tum tum tum, tá 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 Feche o teu corpo, sem parar, sem parar É seu dia de sorte, é meu dia de sorte Por causa de você, eu comecei a dançar Não consegui mais parar E comecei a dançar Não consegui mais parar O que eu tô fazendo, sei que não é normal Mas não se preocupe, porque eu sou normal As minhas amigas nunca vão aprovar Mas eu não me importo Não quero nem saber Só de imaginar o que a gente nem fez Faria outra vez E comecei a dançar Não consegui mais parar E comecei a dançar Não consegui mais parar Dança comigo, tum tum tum, tá 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 Feche o teu corpo, sem parar, sem parar É seu dia de sorte, é meu dia de sorte Por causa de você, eu comecei a dançar Não consegui mais parar Eu comecei a dançar Não consegui mais parar Não consegui mais parar